Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar pra você que pensa em investir em algum outro país, que pensa em prospectar a sua carteira de investimentos, em ampliar a sua carteira de investimentos, ou simplesmente dolarizar algum tipo de patrimônio que você tem. Tem muitos amigos meus, eu mesmo passei por isso alguns anos atrás, cometi alguns erros, cometi alguns acertos, aprendi bastante. Se eu tivesse algumas informações há 15 anos atrás, talvez eu tivesse um pouco mais de acertos, talvez eu tivesse perdido um pouco menos, ganho um pouco mais. É tudo uma questão de você entender como as coisas funcionam. Eu vou tentar passar pra vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo dos anos e tentar fazer com que vocês enxerguem que às vezes algumas coisas que podem parecer muito bacanas são na verdade uma pirotecnia direcionada pra obscurecer alguma outra coisa e que às vezes alguns outros negócios podem sim ser muito seguros, muito estáveis e talvez a remuneração não seja tão mirabolante, tão ostentadora como às vezes as pessoas tentam colocar pra vocês. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam uma coisa. O brasileiro vem no mesmo círculo por muitos anos, falando, pensando sobre o país do futuro, falando que a economia vai mudar, o governo vai mudar, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes e a gente sabe que as coisas não são tão diferentes. Vocês lembram há uns meses atrás, uns seis, sete meses atrás, eu gravei um vídeo falando que o Bolsonaro não seria o santo milagreiro que as pessoas estavam imaginando, porque não é porque ele não é uma excelente pessoa, não estamos falando da capacidade dele, estamos falando da capacidade de aprovação de alguns projetos, junto ao Congresso, junto à Câmara e principalmente na Câmara, que acaba travando numa série de situações e acaba tendo uma série de jogos políticos. Ninguém vai votar contra o próprio interesse, tá? Isso é o que as pessoas precisam entender e não é o Bolsonaro que decide ou deixa de decidir alguma coisa. Não é o Paulo Guedes que vai simplesmente chegar com a caneta mágica e falar assim, a partir de agora tudo vai ser diferente e as coisas vão mudar. não é bem assim que as coisas acontecem dentro da política brasileira, né? E hoje, se você fala, não, mas o CCJ tem isso, tem aquilo, porque o Sérgio Moro vai falar, não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um cabo de guerra ali onde puxa-se muito mais do que empurra-se. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E isso as pessoas começaram a perceber que não haveria o milagre instantâneo como muita gente queria acontecer, talvez algumas pessoas estavam torcendo para que isso não acontecesse mesmo, outras pessoas lutam de todas as formas para que isso aconteça e realmente acreditam que o país pode ser diferente, mas a mudança não vai acontecer do dia para a noite como as pessoas imaginam. E as pessoas muitas vezes precisam de resultados do dia para a noite, porque a família delas depende disso, né? O sustento delas depende disso. A estrutura delas depende disso. E isso eu venho falando há muito tempo, que é a questão de você colocar ovos em cestas diferentes e distribuir aí o investimento do seu patrimônio. Então se você tem capacidade de dolarizar algum tipo de ativo seu, já passou da hora de você enxergar que essa pode ser uma possibilidade de investimento na qual você vai ter uma renda passiva por muitos e muitos anos, desde que você faça direitinho. Se você imagina que você vai colocar um dinheiro num país qualquer, num país desenvolvido, num país seguro, num país onde uma economia vai remunerar você de uma forma constante, sem grandes altos e baixos, e você está imaginando que você vai ter alguma coisa na casa de 25%, 30%, 40% ao ano, eu acho que você precisa rever um pouquinho o seu conceito e entender que hoje o mercado mundial seguro, não estamos falando em mercado de risco, estamos falando em mercado seguro, ele não vai te remunerar nesse número jamais, em hipótese alguma. E qualquer coisa que você imaginar nesse sentido, com certeza absoluta, você está sim se colocando numa situação de fragilidade, numa situação de risco muito grande, numa situação de desconforto que possivelmente você vai acabar pagando muito caro por ela. Vamos falar então um pouquinho de prospecção de produtos. Eu tenho trabalhado há muito tempo com pessoas que tentam colocar produtos dentro dos Estados Unidos. Algumas deram muito certo, outras não deram tão certo. Algumas que não deram tão certo, apesar de eu achar que fosse dar certo, às vezes não dá, porque o mercado não absorve da forma que a gente imagina que ele vai absorver, por uma série de coisas. E seria muita imaturidade de você que está aí do outro lado imaginar que 100% dos projetos são garantidos de certo. Óbvio que não são. Você tem aí uma pesquisa de mercado, você tem uma estrutura, você tem uma avaliação da região, mas na hora que aquele determinado produto chega naquela determinada região, você tem aí 80%, 90% de chances de dar certo, mas tem 10% de não dar certo. E às vezes há algum tipo de movimento na economia ou na importação ou na regra de importação que acaba mudando algumas variáveis. Mas graças a Deus a grande maioria acaba dando certo, principalmente aqueles produtos de simples consumo, de simples venda, daquilo que você não depende de um produto perecível, daquilo que você não depende de um produto que precise de grandes autorizações, como um FDA, por exemplo. Então, esses produtos de fácil comercialização você consegue colocar em diversos lugares do mundo, em diversas moedas diferentes, na qual te dá uma solidez muito maior na dolarização do seu ativo. Outra questão que eu costumo sugerir bastante às pessoas, investimento em imóveis. É um mercado. No mundo inteiro as pessoas precisam de casa, no mundo inteiro as pessoas vão morar, no mundo inteiro as pessoas vão alugar, no mundo inteiro as pessoas vão comprar, no mundo inteiro as pessoas vão viajar. Então, se você pensa em ter uma renda passiva num imóvel que você adquiriu, seja de aluguel, seja de vacation home, seja de Airbnb, alguns lugares é permitido outros. Não, cuidado com o que você faz com o Airbnb. Já falei isso algumas vezes para vocês também. Cuidado, né? Às vezes a pessoa quer vender para você o imóvel, ela fala uma série de coisas. Na hora que você vai ver no dia a dia, não é bem assim. Então, tenta levantar direitinho se naquela região permite um Airbnb ou você vai ficar com um elefante branco na mão. Mas você ter uma renda passiva de aluguel é uma coisa muito bacana. Eu, há 3, 4 anos atrás, fiz alguns investimentos assim que foram muito bacanas. Mas eu tive a paciência de pegar o momento certo no imóvel certo, na hora certa, sem pressa, sem desespero, sem ter que fazer do dia para a noite. Pode ser um negócio muito legal. Outra situação, você adquirir cotas de algumas empresas que já estão ativas. Você passa a ser um investidor de algumas empresas que estão ativas. Muitas vezes o brasileiro tenta fazer negócio com o brasileiro por causa da facilidade da língua. Quer dizer que é o melhor negócio? Não. Quer dizer que era o pior negócio? Também não. Eu conheço muito brasileiro sério. Eu conheço muito brasileiro esquisito, mas eu conheço muito brasileiro sério que já fizeram muitas coisas legais e continuam fazendo muitas coisas legais. Então, eu acho que vocês podem, sim, dar uma olhada nessa possibilidade de internacionalizar os seus capitais, o seu capital, de, de repente, tirar um pouquinho de um lugar, colocar em outro lugar. Não gosto de grandes investimentos. Já falei isso para vocês muitas vezes. Eu, particularmente, em coisas que eu crio, eu não gosto de uma ou duas pessoas só colocando dinheiro ali porque você fica refém daquela situação. Então, da mesma forma que eu não gosto de ter um ou dois investidores num projeto, eu prefiro abrir um pouco mais, não muito, mas um pouco mais essa gama de possibilidades, eu acho que você também poderia pensar nesse sentido. Não precisa colocar um milhão no negócio? Coloca 50 mil, 100 mil. Seja um menor dentro de uma massa maior porque aí você vai ter menos risco e menos chance de ter algum tipo de erro. Busquem informações de quem está fazendo aquele projeto, de quem está construindo aquele projeto. Se aquela pessoa já tem alguma coisa entregue, né? A gente vê muito aventureiro aí colocando coisa e nunca conseguiu descascar uma laranja. Mas a gente vê as pessoas colocando porque projetos são sempre coisas. Ah, eu tenho um projeto. Se você for lá no Congresso, na Câmara do Deputado, tem um monte de projeto dali que não vai sair do papel porque, realmente, as pessoas ali não têm muita experiência naquilo que eles estão fazendo. Então, isso é importante vocês olharem, vocês pesquisarem e saberem direitinho o que vocês vão fazer. Mas esse, reitero para vocês, é um excelente momento para começar a dolarizar o seu patrimônio. Uma outra questão que eu quero que vocês pensem também é que duas vezes por ano a gente tem oscilações maiores e menores no dólar. Tentem fazer esse estudo. Peguem os últimos cinco anos. Mapeiem isso. É muito fácil vocês fazerem, tá? E eu não quero eu publicar isso daqui porque, às vezes, a gente tem variações de um site para o outro, de uma forma para outra, de uma análise para outra. Eu quero que vocês comecem a montar a planilha de vocês. Peguem os últimos cinco anos, mês a mês. Depois do mês a mês, vocês se reduzam para cada dezena, tá? Para cada dez dias, vocês vão fazer um mapeamento de gráficos. E vocês vão ver que, às vezes, esses altos e baixos, eles se coincidem em dois momentos do ano. Nesses momentos, vocês vão perceber que são momentos excelentes para você vender dólar ou comprar dólar. Pode ser uma brincadeira que vocês vão fazendo dentro da casa de vocês, começando devagarzinho, entendendo como funciona essa flutuação de moeda. E não só dólar, vocês podem pensar no euro também. Outras situações também são válidas. Eu, particularmente, não gosto de criptomoedas porque elas ainda não estão muito bem regulamentadas. Eu tenho visto algumas pessoas, às vezes, tomando alguns prejuízos porque elas... É realmente muito simples você tomar um prejuízo ou uma fraude em cima de uma criptomoeda sem a devida regularização. Não sou contra. Só acho que ela oferece um risco muito maior do que, às vezes, as pessoas conseguem realmente enxergar. Fora isso, vocês fazem esse exercício e vocês vão perceber o quanto é importante você trabalhar com moedas estrangeiras como se elas fossem produtos. E os seus produtos podem virar essas moedas estrangeiras. Tá bom? Gente, estou fazendo uma série de vídeos novos. Quero realmente profissionalizar o canal. Quero trazer vídeos diferentes para o canal. Vamos transformar esse canal especificamente em vídeos mais técnicos, mais elaborados, com melhores edições. E aí, na sequência, eu quero criar um outro canal meu de dicas, de viagens, de como fazer, da minha experiência pessoal, como foi essa minha experiência em alguns países, como ela está sendo em outros países, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode servir para você, para eventualmente não cometer os mesmos erros ou também melhorar os acertos. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.